O PL confia em mim e eu confio no PL. É como um casamento que fica mais forte com o tempo, mais intenso quando a família aumenta e mais bonito quando todos vivem bem. O Partido Liberal é meu parceiro na reconstrução de Paquembu e foi decisivo na conquista do nosso novo hospital da cidade. Política séria muda a vida das pessoas e o PL é o lugar certo para fazer política. Vem pro PL você também. O povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil. O povo brasileiro fez do PL.